Também teremos como candidato na disputa pela presidência da APPM o prefeito reeleito de Francinópolis, Paulo César, do PP. A eleição vai ser na próxima sexta-feira, dia 8 de janeiro, e nós estamos recebendo o candidato aqui em nossos estúdios. Prefeito, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Quero começar lhe perguntando por que o senhor quer ser presidente da APPM. Bem, como eu sou um prefeito reeleito, então já tenho uma certa experiência, tanto na gestão quanto na própria APPM. Então eu senti com o tempo que a APPM necessita ser mais técnica para dar aquele apoio, aquela assistência aos municípios. Imaginemos nós um prefeito que sai do extremo sul do Piauí e vai recorrer à APPM. Esse prefeito, quando ele chega à APPM, ele quer um esclarecimento, ele quer um apoio, ele quer uma orientação. E é o que hoje não temos na APPM. Então, quando chegar à APPM, a APPM tem que levar esse prefeito para um setor específico e esclarecer ele qual o diagnóstico do seu município. É isso que eu quero com a APPM. Uma APPM técnica e menos política. Prefeito, conte para a gente. Muito se fala da força do municipalismo aqui no nosso país. Muito se deseja esse municipalismo mais forte. O senhor acredita que na prática já vivenciamos o municipalismo acontento ou precisa melhorar? Bem, o Brasil, após a Constituição de 188, nós somos uma federação. E por sermos uma federação, temos os entes federativos e que um dos entes é o município. Sendo que desses entes, o município é o mais fraco, sendo que é aí que as pessoas moram. Então, o recurso é menor para os municípios. A União fica com a maioria do recurso da União, do Estado. Então, o Estado, aí quando o município tem que ir o tempo todo atrás do Estado ou da União para buscar recursos para ser aplicado em um serviço público. Então, é isso que queremos. Uma repactuação do municipalismo para dar maior importância aos municípios. Porque é lá que as pessoas vivem. Prefeito, também gostaria de lhe perguntar acerca dos seus projetos. Quero lhe deixar bem à vontade para que o senhor possa falar com os nossos telespectadores e com os prefeitos que podem votar no senhor. Quais são os projetos que o senhor vai defender caso eleito? Bem, então, primeiramente, gostaria de fazer um esclarecimento aqui. Então, há uma disseminação falsa aí de que eu sou muito duro e que eu iria entrar na PPM para demitir servidores. Não é isso, pessoal. O que eu prego é uma PPM forte, é um municipalismo forte. Servidor da PPM pode ficar tranquilo. O que queremos é valorizar vocês, qualificar vocês. Claro, eu sou intransigente é com a ilegalidade. Eu sou um legalista ao extremo. Então, com a capacitação dos servidores da PPM, com a qualificação, aí sim, a PPM vai poder prestar aos municípios aquilo que eu prego, que é a assistência técnica, que é a orientação. A PPM também tem que tomar a frente das causas municipalistas. Várias vezes os municípios são achincalhados na imprensa. Você nota normalmente o quê? A imprensa é o quê? O município teve conta bloqueada. A GESPISA presta hoje um péssimo serviço aos municípios. Quando o município tenta a municipalização da água, a GESPISA entra com a ação judicial e consegue eliminar, que impede o município a conseguir a sua municipalização, que a preocupação maior de um município é prestar um serviço de qualidade. Então, a PPM tem que tomar a frente disso e ir ao Tribunal de Justiça, conversar com o judiciário e entender por quê. Que Teresina, que municipalizou a água, não teve essa liminar para retornar à GESPISA e os municípios menores têm que sofrer isso. Então, temos que ir à GESPISA e exigir um serviço de qualidade. Da mesma forma, é a Equatorial. No final do ano, vários municípios sofreram. Municípios sofreram com a oscilação constante de energia. Então, a APPM tem que tomar a frente e buscar, na Equatorial, a melhoria, a melhora na prestação de serviços que é essencial. Então, a APPM tem que ser protagonista, tem que ser a primeira via de defesa dos municípios. Eu gostaria de perguntar, prefeito, como o caso se eleito, se eu poderia ajudar através da APPM aos municípios na gestão da pandemia do novo coronavírus, nos principais desafios desse próximo ano. Exatamente. Se vocês observarem, a pandemia está vindo com a segunda onda, não é isso? Francinópolis, eu como gestor de Francinópolis, foi um dos primeiros municípios a implantar a barreira sanitária. Até hoje temos a barreira sanitária. Então, lá teve um controle, um certo controle. Mas a APPM tem que harmonizar, chamar os municípios para implementar uma política harmônica. E não acontece em que uns municípios restringem mais, maior cuidado, e outros liberam mais. Então, as pessoas ficam se movimentando de um município a outro. Então, o papel que eu pego para a APPM é essa harmonização com os municípios para implementar políticas comuns, políticas harmônicas. Muito obrigado pela sua participação, prefeito. Mas eu gostaria de deixar bem à vontade para que o senhor possa falar com os prefeitos que podem votar no senhor. E, é claro, falar também sobre as suas defesas à frente da APPM. Fique à vontade. Então, eu gostaria de me dirigir aos prefeitos piauiense e às prefeitas piauiense. Pedir o apoio de vocês para que, entrando na APPM, presidindo a APPM, eu quero uma gestão de compartilhamento. Eu não quero dirigir a APPM só. Eu quero compartilhar com todos os prefeitos, ouvir os prefeitos e, em comum, aplicar políticas harmônicas a todos. Então, não se preocupem que o que eu quero é que, chegando à APPM, a APPM seja um órgão técnico que vai dar apoio a você. Muito obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Muito obrigado, senhor, pela sua presença, também reforçando o nosso compromisso. Se eleito, o senhor tem espaço garantido aqui na edição de segunda-feira do Jornal O Dia News. Estaremos, tenho certeza. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa sorte. Obrigado.